E aí galera, vocês estão preparados para mais um vídeo de aprendizado aqui no YouTube? Então se prepara aí que hoje o conteúdo tá muito legal. Se você não me conhece ainda, eu sou o Eric Lodete e eu venho apresentar aqui nesse conteúdo dessa semana como fazer uma reforma de tatuagem. Eu vou reformar uma escritinha no tornozelo que ficou bem falhada e vou explicar o passo a passo de como que eu faço esse procedimento, inclusive a tatu inteira, tá? Antes de começar esse vídeo aí, já clica no curtir para você não esquecer. Vê se você é inscrito aqui no canal, se não for, se inscreve. E comenta, nem que for um emotion, para o YouTube mandar esse conteúdo para mais tatuadores que é assim como você, estão buscando conhecimento, tá ok? Lembrando, amanhã começa a nossa Black Friday do curso mais completo do Brasil. O Beabá para tatuadores. Caso você queira saber como que vai funcionar essa mega oferta especial que vai ser somente amanhã, clica no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, ó, que você vai ser redirecionado para o nosso grupo de WhatsApp VIP e lá já está rolando todas as informações, tá bom? Então eu te espero lá. Agora sim, vamos para o nosso conteúdo da semana. Tenho certeza que você vai gostar. Tamo junto, galera. Valeu! A gente vai falar um pouquinho sobre reforma de tatu, né? O que que seria isso? Para você que está começando ou você que já tem uma experiência, pegar a tatuagem que você vai conseguir reformar. É o que a gente sempre costuma dizer aqui. Pior que tá, tem como ficar. Então, antes de fazer uma reforma ou uma cobertura, dá uma olhadinha na tatu, vê se tem condição de você reformar, tá ok? Bom, aqui tá bem simples, né? Uma escritinha aqui na lateral do tornozelo. Essa partezinha aqui, ó, do tornozelo é uma partezinha mais enrugada, né? Onde tem a articulação e movimento. Então é uma pele que tende a ficar um pouquinho mais falhada o traço. Podem perceber que aqui ficou mais grosso, ó, né? O M e o A e o restante já ficou mais falhadinho. É que chegou, né? Faltou chegar na profundidade correta. Então, isso acontece muito nessas regiões, ó. Porque aqui a pele tá firme, ó. Você passou o dedo, ela já afunda aqui, ó. Nessa parte aqui afunda, né? Diferente daqui, ó. Aqui já afunda mais. Então, como não tem resistência aqui da pele, ela vai afundar na hora que bater a agulha, né? Ou seja, ó, aonde a pele tá mais fundo, ó, foi aonde ficou falhado aqui. Né? Porque se tivesse feito mais aqui em cima, com certeza estaria bem mais pretinho nas partes aonde chegou na camada certa, né? Do que aqui, ó. Né? Mas isso é só uma parte técnica mesmo. Normalmente, não adianta você usar um traço mais fino pra querer fazer a reforma da tatu. Ou seja, por exemplo, aqui, ó, onde tá mais grossinho, não adianta você passar um traço mais fininho aqui e passar um branco em volta, que tem muito artista que faz isso, que eu acho, na minha opinião, eu acho muito feio, né? Que isso não vai funcionar com o passar dos anos, né? O branco não cobre o preto, ele vai ficar acinzentado, provavelmente. Então, você já tem que usar um tracinho um pouco mais grosso, né? Pra consertar as partes que estão grossas, né? E o restante acompanhar com o mesmo traço. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Não adianta você usar um tracinho mais grosso aonde... Um tracinho mais fino, desculpa, aonde tá mais grosso, porque não vai funcionar. Vai ficar mais pretinho no meio e nas bordinhas aonde, né, já tem a tatu antiga, vai ficar esse acinzentado, né? Essa parte mais desfocada da tatu. Né? Ou seja, eu vou usar um traço de 13RL aqui. Né? É um traço um pouquinho mais grosso, um bold line, mas não tem o que fazer, né? Não dá pra mim usar um de 7, por exemplo, porque não vai tampar esse traço que tá aqui de baixo. Né? Eu poderia até usar uma de 7, mas eu vou ficar passando o traço um do lado do outro pra engrossar, então não vai adiantar nada. É... Lembra sempre que eu falo pra vocês, na tatu você tem que ser o mais objetivo possível. Então, uma de 13 aqui, eu já vou fazer um tracinho, ele já vai cobrir a tatu de baixo e já vai resolver aqui a nossa reforma, tá? Então é uma tatu bem pequena, né? A gente vai fazer bem rápido. Ó, podem perceber que como, ó, só às vezes um movimento com o pé, ó, ela já estica mais, ó, pra você tatuar, tá vendo? Então você tem que procurar essas possibilidades, ó, pra você deixá-la assim, ó, pra ele ficar mole. Você vai ter que esticar muito mais a tatuagem. Né? Então às vezes só posicionando o pé, ó, tá vendo? Ó, deixar o pé normal, reto, ó, ela já estica, você nem vai precisar fazer tanta força assim na hora de tatuar, tá? Aqui é uma região um pouco sem apoio, né? Por causa do osso também. Então a gente vai um pouquinho devagar aqui, e fazer todas as letrinhas aí, uma de cada vez, tá? Vou usar um preto puro, sem novidade até aí, uma máquina classic do Paulo Fernando, 13RL pra fazer o trabalho todo, tá? Ela vai ficar um pouquinho mais grossinha, porém definida, certinha, né? Meio pigmentada, que é esse o objetivo, tá? Porque volta a falar, se eu usar um tracinho de 7, não vai ficar tão bom, e não vai cobrir a parte que já tá grossinha da tatu. Então vamos lá. Vou calçar as luvas aqui. Já foi feita a limpeza da área, né? Já fiz a limpeza toda aí do local onde a gente vai tatuar. Então vamos lá, galerinha, ó. Já calcei as luvas, né? O pé tá limpinho. Agora é a hora da gente chamar na tatu, ó. Pôr o pé dela um pouquinho aqui, já fiz a limpeza do pé também. Fica com o pé um pouquinho assim, pra ficar mais esticado. Vou puxar um pouquinho mais pra cá. Deixa eu ver se tá no centro aí. Acredito que sim. Aí, beleza. Ó, 13RL. Bem devagarzinho. Vamos lá, Issa? Vamos. Ó, vou começar pelo M aqui, ó. Então vamos lá. Ó, vou começar pelo M aqui, ó. 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 Ó, vou começar pelo M aqui, ó, ó. Então o M já foi feito Queria falar pra você Que não adianta você querer consertar a letra Porque se você for consertar Quanto mais você tentar ajeitar ela Mais grossa ela vai ficar Então nesse caso aqui como é uma reforma É só você passar onde já está Como se fosse um decalque Que aqui é uma pele bem sensível Então vai bem devagarzinho Com a pontinha Tá? Vamos lá Com a pontinha Sem pressa Com a pontinha E naremez với Aqui Com a pontinha Vamos lá. Agora essa partinha do final aqui, o B. Dá uma limpadinha para poder visualizar. Dá uma limpadinha um pouquinho melhor. Ó, bem rápido tá aí, ó. Vai, então só para poder concluir aqui. Limpar aqui bem. Ó, para vocês visualizar aí no vídeo. Podem perceber, ó, que o M e o A, mesmo eu usando uma agulha de 13, você vê uma sujeirinha no fundo, sabe? Tipo, né, como se fosse uma fumacinha. Porque mesmo esse contorno sendo mais grosso, 13, ele ainda não cobriu 100% de baixo. Mas eu acredito que já esteja bom, porque com o passar do tempo ainda pode ser que isso dê uma expandidinha, que é normal. Mas não vai ficar grosso, né? Então, mesmo você usando um traço grosso, dá para ver um pouquinho a tatu de baixo aqui, ó. Diferente daqui, ó, que aqui cobriu mesmo. Então, tenta, na hora que você for fazer uma reforma, escolher a melhor opção de agulha, para você agredir menos a pele e também conseguir cobrir a de baixo, né? Reformar ela da melhor forma possível. Tá? Não adianta você querer fazer um traço fino na tatu que já esteja grossa, depois inventar, passar branco em volta, que isso não funciona. Tá bom? Ó, então tá aí, ó, a reforminha bem rápida e, com certeza, por usar um traço um pouquinho mais grosso, vai durar mais com o tempo, justamente por causa do local onde ela escolheu para fazer essa tatu. Fechou? Isso aí. Valeu!